Felicidade Felicidade Passei no vestibular Mas a faculdade é particular Particular, ela é particular Particular, ela é particular Livros tão caros, tanta taxa pra pagar Meu dinheiro muito raro, alguém teve que emprestar O meu dinheiro, alguém teve que emprestar O meu dinheiro, alguém teve que emprestar Morei no subúrbio, andei de trem atrasado Do trabalho ia pra aula, sem jantar e bem cansado Mas lá em casa meia-noite, tinha sempre a me esperar Um punhado de problemas e criança pra criar Para criar, só criança pra criar Para criar, só criança pra criar Mas felizmente eu consegui me formar Mas da minha formatura, não cheguei participar Faltou dinheiro pra beca e também pro meu anel Nem o diretor careca entregou o meu papel O meu papel, meu canudo de papel O meu papel, meu canudo de papel E depois de tantos anos, só decepções, desenganos Dizem que sou um burguês, muito privilegiado Mas burgueses são vocês, eu não passo de um pobre coitado E quem quiser ser como eu, vai ter é que penar um bocado Um bom bocado, vai penar um bom 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 bocado